É terça-feira, dia 7 de julho e o TVU Jornal 1ª edição já está no ar. Uma excelente tarde para você ligadinho na nossa programação e muito obrigada por sua companhia. É assunto hoje o vestibular de medicina da Unifev. As inscrições terminam amanhã. Juntos pela economia regional, o projeto da Unifev orienta comerciantes neste período de crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Votoporanga registra 32 novos casos positivos para a Covid-19 e total vai a 646. Prefeito João Dado visita obras da nova Prefeitura da cidade. Mercado de trabalho, hoje tem as vagas de emprego para Votoporanga e região. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. E a gente começa o TVU Jornal hoje falando sobre a Unifev. Encerram amanhã as inscrições para o vestibular de medicina da instituição. Em decorrência do cenário incerto causado pela Covid-19 e como forma de resguardar a saúde dos candidatos e familiares, o processo seletivo para ingresso no curso de medicina será pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós vamos falar agora com o Joaciano Garofolo, que tem mais informações. Joaciano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. É isso mesmo, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio será utilizado para a formação da nona turma do curso de medicina da Unifev. Reflexo de toda essa pandemia, de todas as mudanças que temos enfrentado no dia a dia. E a metodologia da prova, da avaliação, continua sob responsabilidade da Fundação VUNESP, como nos anos anteriores, que aceitará as notas das provas do Enem realizadas nos últimos quatro anos, ou seja, 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, vale a pena esse alerta, essa informação de que as inscrições encerram amanhã, quarta-feira, dia 8 de julho, e podem ser feitas no site da Unifev, unifev.edu.br, barra, med 2020. Então, até amanhã, dia 8 de julho, para o vestibular para a formação da nona turma da graduação de medicina da Unifev, que será pelas notas do Enem. Então, precisa fazer a inscrição para esse curso, que é um dos melhores do interior paulista, um dos melhores do Brasil, reconhecido com nota 4 pelo Ministério da Educação. E sobre esse processo seletivo que usa agora, nesse ano, excepcionalmente, as notas do Enem, a gente conversou com o reitor da Unifev, doutor Oswaldo Gastaldon. Vamos ouvir. Diferentemente, né, de anos anteriores, que a gente sempre teve um processo seletivo, né, um vestibular de uma forma tradicional, com provas locais, né, tanto Votoporanga quanto São Paulo, através da Vunesp. Esse ano, por conta desse momento muito diferenciado que nós vivemos em função do Covid-19, a gente está fazendo um processo também pela Vunesp, né, um processo muito sério, muito interessante, mas utilizando a nota do Enem. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso, é uma experiência nova. E amanhã encerram, né, o período das inscrições, e as pessoas podem fazer, né, obter informações através do nosso site, né, da Unifev e também do site da Vunesp. Mas lembrando, né, amanhã é nosso último dia para essas inscrições. Nós temos um curso muito bom, né, um curso de alta qualidade, por conta de uma metodologia bastante diferenciada, e é um curso que tem trazido excelentes resultados para a Unifev, excelentes resultados para os alunos formandos. Todos esses alunos estão muito bem colocados. Nós temos sido bem avaliados de uma maneira geral, né, pela comunidade que faz parte dessa área da saúde. Então, é um curso que realmente contempla os aspectos de qualidade que os alunos procuram. Então, são essas as informações. Então, reforçando, amanhã, último dia para as inscrições do vestibular de medicina da Unifev, que irão utilizar as notas do Enem. Podem ser utilizadas notas dos últimos quatro anos do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, está feito até o convite para que você venha fazer medicina na Unifev. Eu volto com você. Obrigada, Jociano. E estamos, né, passando por um momento muito delicado por conta da pandemia do novo coronavírus. É hora de se reinventar, de usar a criatividade. Pensando em contribuir com o comércio local e regional, A Unifev, em parceria com a Associação Comercial, tem trabalhado a campanha Juntos pela Economia Regional. A iniciativa tem a participação de profissionais da instituição que estão repassando informações importantes dentro de suas áreas. O projeto Juntos pela Economia Regional, lançado em 22 de maio pela Fundação Educacional de Votoporanga, em parceria com a Associação Comercial, tem por objetivo fomentar a economia local e regional e ainda levar orientações para os comerciantes. A iniciativa tem a participação de professores nas seguintes áreas. Administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, enfermagem e publicidade e propaganda. A ideia é dar suporte para os estabelecimentos driblarem a crise com soluções inteligentes propostas pelos profissionais da Unifev. Toda a comunidade, toda a sociedade, de uma maneira geral, passa por um momento, assim, absolutamente inesperado, né, pegou todo mundo de surpresa e com uma intensidade muito maior do que nós imaginávamos a princípio. Então é necessário, né, que entidades, a exemplo da Unifev, se empenhem, né, juntamente com, no caso, a Associação Comercial, para que a gente tenha ações e atividades voltadas para dinamizar essa questão do comércio, da economia local, da empresa local, da indústria local, de maneira com que nós contribuamos, né, com todo esse círculo virtuoso, porque você mantendo uma economia saudável e positiva, você contempla todos aqueles que, de maneira direta e indireta, participam, né, dessa economia. Além disso, foi lançada outra campanha, com o slogan Compre em Lojas Perto de Você. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de fomentar a economia de Votuporanga e de cidades da nossa região, incentivando os consumidores comprarem em estabelecimentos próximos às suas residências. Faz parte, né, dessa gama global, ideias um pouco micro, mas que representam essa situação. Quer dizer, é importante você comprar no bairro onde você reside, no local, na região onde você está, porque com isso você está preservando o emprego, preservando aquela empresa, fazendo com que a economia local dinamize. E é essa ideia mesmo, né, de um círculo virtuoso, porque a pessoa que recebe um salário aqui, compra na outra loja, que mantém o outro emprego. Então, essa ideia de você girar uma economia local é a preservação das condições econômicas de emprego, de trabalho, daquelas pessoas que vivem naquela mini, micro região. Para o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, essa parceria está fazendo toda a diferença e os resultados estão sendo satisfatórios. Essa parceria, né, não só nessa, como outras parcerias que a gente sempre teve, o resultado é ótimo, porque você está valorizando, incentivando, valorizando o comércio no nosso local, as pessoas comprarem aqui, as pessoas fomentarem a economia, né, Então, não tem dúvida, a parceria que se tem com a Unifev aí é muito boa e está dando bons resultados. A gente tem visto aí os comerciantes elogiando, então, foi um tiro certo com a parceria com a Unifev, com certeza. E a gente segue falando sobre a Unifev, porque a instituição está com novidades. Alunos transferidos de outras faculdades têm 40% de desconto na mensalidade e pagando até o quinto dia útil garante mais 20% de desconto. Para saber mais sobre as condições, é só acessar o site unifev.edu.br ou tem o telefone também, 3405-9990. E no mercado de trabalho, ter uma graduação faz todo o diferencial. Em momentos de profunda tensão e incertezas, talvez nunca se tenha falado tanto sobre o valor da educação e o papel desempenhado por profissionais da área. Como forma de fomentar a reflexão, a Unifev lançou em suas redes sociais a campanha hashtag O Futuro Se Faz Hoje. A professora mestra Edilene Simioli, representando os cursos de administração e engenharia mecânica, gravou um recadinho bem especial e nós vamos conferir agora. Olá, tudo bem? Você sabe como que se escreve a palavra crise em chinês? São usados dois ideogramas. O primeiro que significa oportunidade e o segundo que significa perigo. Então eles leem que na crise há um perigo, mas há uma oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós estamos num momento de crise, com certeza. Mas é um grande momento de oportunidade. É o momento de você se preparar, de você ficar pronto, porque o mercado de trabalho vai te restabelecer em novos modelos, em novas formas de organização. E você é o profissional que vai trabalhar nesse mercado. Agora é a hora de você agarrar com muito mais força a sua graduação, a profissão que você escolheu. Por quê? Porque assim que você menos esperar, num momento que você menos imaginar, com certeza essa oportunidade vai surgir. E quem é que será colocado? Quem é que será empregado? Aquele que estiver pronto. Então vocês podem passar na sua cabeça, ah, eu vou parar meu curso, vou cancelar, eu vou trancar, eu volto ano que vem, eu volto semestre que vem. Não é a hora. Se tem uma coisa que não tiram de ninguém, não tiram de você, não tiram de mim, é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente estuda. Isso não tem preço. E agora é a hora de você se manter no mercado e principalmente se atualizando, se renovando e garantindo uma formação de qualidade. Eu digo isso porque quando eu me formei, fez a diferença para mim. Eu tive uma oportunidade de trabalho e fui a única selecionada porque na época eu estava terminando o último ano de faculdade e estava estagiando. O estágio me abriu uma porta gigantesca num projeto do CNPq. Porque a educação, ela não é uma coisa que, infelizmente, é reservada para muitas pessoas. Ainda no Brasil poucas pessoas estudam, ainda mais o ensino superior e você tem essa oportunidade. Então preste atenção. Agora é a hora de você ficar firme, concluir seus estudos, não deixar se desanimar, né? Acreditar que certamente dias melhores virão, certo? E olha que eu nem sou a Jota Quest, o Rogério Flauzino, mas eu acredito que dias melhores virão. E você preparado, você pronto, certamente vai ser a pessoa que vai fazer a diferença nesse novo mundo, nesse novo modelo. Porque, preste atenção, o século XXI começa agora. E realmente, né? A gente tem que ter essa fé de que dias melhores virão. E os depoimentos podem ser conferidos ao longo deste mês pelos canais oficiais da Unifev. É só acessar arroba Unifevvoto no Instagram e Unifevvotoporanga no Facebook. O assunto agora é saúde. Votoporanga registrou ontem 32 casos positivos para coronavírus. No total, o município contabiliza 646 casos confirmados para a doença, sendo 470 curados. Os bairros que mais possuem casos são Pozobom, com 70, seguido pelos bairros Estação e Chacra das Paineiras, com 30 casos cada. E nós vamos saber agora a situação em algumas cidades da nossa região. Em Valentim Gentil, a Secretaria de Saúde confirmou 107 casos positivos para coronavírus, sendo 86 curados e 21 em monitoramento e tratamento domiciliar. Em Álvares Florenci, são 10 casos confirmados, sendo 6 curados e nenhum óbito registrado. Em Fernandópolis, a Prefeitura confirmou ontem o 11º óbito. Trata-se de um idoso de 82 anos que tinha comorbidades. No total, o Fernandópolis possui 612 casos confirmados para a Covid-19. Em Cardoso, são 27 casos confirmados, sendo 17 curados e um óbito registrado. O município ainda registra um paciente internado em UTI. Gastão Vidigal divulgou ontem, no início da noite, que possui 88 casos confirmados para a Covid-19. São 43 curados, 6 hospitalizados e 10 óbitos registrados pela Covid-19. E vale o alerta, né, para todos nós seguirmos todas as medidas de prevenção. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre as obras do novo passo municipal de Votoporanga, que segundo a Prefeitura tem 22% da construção concluída. E ainda, a Caixa Econômica Federal libera saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e no site dentro do terceiro lote e que fazem aniversário em fevereiro. Os detalhes a seguir, continuem com a gente e até já! Estamos de volta e a obra do novo passo municipal segue em andamento em Votoporanga. Hoje de manhã o prefeito João Dado foi acompanhar o andamento da construção e a nossa equipe esteve lá. Vamos ver como foi. O objetivo da visita foi acompanhar o andamento da obra do novo passo municipal, que está sendo construído no Jardim Universitário, zona norte da cidade. O prefeito João Dado foi recepcionado por representantes da construtora que está executando o empreendimento pelo secretário de obras, Mauro Del Alamo, e pelo engenheiro responsável, Gustavo Amaral. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o investimento é de pouco mais de 14 milhões de reais. Ainda segundo a assessoria, 22% da obra, que terá 7.500 metros quadrados de área construída, já está pronta. O espaço deverá abrigar cerca de 15 secretarias. O prefeito João Dado destacou a economia que a transferência do passo municipal vai trazer para os cofres públicos. O passo municipal é uma obra essencial para Votuporanga, uma cidade de quase 100 mil habitantes, e que precisa de um espaço do Poder Executivo, em que as diversas secretarias vão poder atender ao nosso cidadão, a nossa cidadã, com a maneira mais adequada, mais eficiente. Esta obra, em que estão sendo investidos muitos milhões de reais, vai projetar um futuro melhor para Votuporanga, haverá uma redução de aluguéis, que é quase a metade do valor da obra. Então, a nossa expectativa é que essa obra possa ser concluída, quem sabe no início do ano que vem, e através dessa inauguração, nós temos uma Votuporanga melhor administrada, com mais progresso, com mais evolução e melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. E ainda falando em obras, o prefeito João Dado visitou duas construções que serão inauguradas em agosto, mês que Votuporanga comemora 83 anos. A nova sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar e Junta de Serviço Militar, sede regional, e o Banco de Leite Humano Primeira-Dama Maria Aparecida Nogueira Estefanelli. A construção da nova sede da Junta Militar, referência para 90 municípios, está localizada na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do tiro de guerra de Votuporanga. Sobre o Banco de Leite, a unidade está localizada ao lado do Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na Rua Antônio Galera Lopes, e contará com sala de consultório, administração, arquivo, recepção, sala de ordenha, salas de estocagem, sala de processamento e de paramentação, banheiros, copa e áreas de serviço. E falando agora em educação, a partir de hoje, estudantes que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio podem se inscrever para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Até sexta-feira serão oferecidas mais de 51 vagas, 51 mil vagas, melhor dizendo, em instituições de ensino superior do país. Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU vai ofertar vagas na modalidade à distância. Além de ter feito o Enem de 2019, os interessados não podem ter zerado a redação. Estudantes que fizeram exame na condição de treineiros também não podem participar. Para se inscrever é só acessar o site sisu.mec.gov.br e em seguida clicar na opção Minha Inscrição. O candidato poderá escolher até duas opções de cursos por prioridade na mesma instituição ou em universidades diferentes. A gente muda um pouco de assunto agora e o recado é para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Vamos acompanhar algumas que estão disponíveis. A Santa Casa de Votuporanga está com dois processos seletivos abertos. As vagas são para auxiliar de limpeza e fisioterapeuta. Os interessados devem acessar o edital no site santacasavotuporanga.com.br e para mais informações o telefone para contato é o 3421 8593. E a vaga para auxiliar de comércio. A vaga é para o sexo masculino. É necessário ter disponibilidade para trabalhar aos domingos até ao meio-dia. Currículos devem ser enviados para o e-mail emprego.acvnet.com.br Em Valentim Gentil, a vaga para coladeira de borda, almoxarifado, operador de CNC, programador de PCP. Os interessados devem encaminhar o currículo para a cvg.com.br ou pelo WhatsApp 99774-3383. E a Caixa Econômica Federal libera a partir de terça-feira de hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que aniversariam em fevereiro, um total de 400 mil trabalhadores. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho. E a gente vai agora à previsão do tempo. Aqui no interior paulista, o tempo segue com sol entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Porém, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de fortes rajadas de vento em várias regiões do estado. Na região de São José do Rio Preto e Araraquara, o vendaval pode chegar a 70 km por hora. Nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto e em Franca, o vendaval deve ser um pouco mais fraco, com ventos de 50 km por hora. Em relação às temperaturas hoje em Santa Fé do Sul, variam entre 19 e 31 graus. Em Paris, a mínima para hoje é de 18, a máxima de 30 graus. E aqui em Votoporanga, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus, sendo neste momento a temperatura segundo o portal Climatempo de 30 graus. Com a previsão do tempo, a gente encerra o TVU Jornal desta terça-feira. Lembrando que mais notícias de Votoporanga e região você acompanha às 8h30 da noite. Para você, uma excelente tarde e a gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho